A escala usada no ponteio começa aqui no Si, com sétima. Você vai usando aqui terceiro, segundo par, você passa para o terceiro e quarto e vai descendo. Vou fazer bem devagar. Aí você desenvolve tudo aqui. Nesse momento fica só o Si, só o quinto par. Um vibrato, né? Outro aqui. Outro aqui.